Então quais são as opções de drill down aqui? Setinha, habilitei a setinha, ele entrou, perfurou no mês e perfura no dia. Duas setinhas em paralelo, ele vai entrar para o próximo nível. Qual a diferença aqui? Ele botou janeiro de todos os anos, ele está acumulando todos os anos aqui em cada mês. Voltei e agora esse gafinho aqui, o que é que faz? Mostra tudo. Aí o gafinho mostra do início ao fim, mês a mês. Do primeiro mês ao último mês. Beleza? Setinha para cima, volta. Isso é o drill down.